Cansado de viver no inferno, o diabo resolve voltar para o céu. Mas para isso é preciso praticar boas ações. E para pagar os pecados, nada melhor do que encarar a vida mundana e seus problemas cotidianos, como casamento, filhos, vizinhos e contas a pagar. Em What the Hell, o diabo vai descobrir o que é o inferno. O diabo vai descobrir o que é o inferno.